Temos aqui o gráfico de uma função f e queremos ver se conseguimos determinar o limite de f de x à medida que x tende para 3. Para isso, vamos começar por pensar nos limites desta função à medida que x tende para 3 por valores inferiores a 3 e por valores superiores a 3. Queremos o limite de f de x quando x se aproxima de 3 por valores inferiores a 3. Este menos aqui em cima indica-nos que queremos o limite à medida que x se aproxima de 3 por valores menores que 3. Quando x é 1, 2, 2,5, 2,9, 2,9999, então aqui temos o 3. E vamos olhar para os valores inferiores a 3. Vamos aproximar-nos de 3 por aqui. Por exemplo, quando x é 0, f de 0 está aqui. Quando x é 1, a função está aqui. Quando x é 2, a função está aqui. Quando x é 2,5, a função está aqui. E quando x é, sensivelmente, 2,75, a função encontra-se a 4, parece por volta dos 4,5. E assim, por observação do gráfico, vemos que à medida que x se aproxima de 3 por valores menores que 3, a função está a tender para 4. Este limite é 4. Graficamente, vemos que o limite de f de x, quando x tende para 3 por valores menores que 3, é 4. Agora vamos fazer o mesmo para quando x se aproxima de 3 por valores superiores a 3. Queremos agora o limite de f de x quando x tende para 3 por valores superiores. Então, valores maiores que 3. Quando x é 5, a função está aqui, perto de 4. Quando x é 4, a função está aqui. Quando x é 3,5, a função é inferior a 2. E estamos a aproximar-nos mais e mais de 1. Quando x se aproxima de 3 por este lado, por valores superiores a 3, a função está a aproximar-se mais e mais de 1. Quando x se aproxima de 3 por valores superiores a 3, podemos dizer que o limite de f, quando x tende para 3 por valores maiores que 3, é igual a 1. E agora temos aqui um problema. Para que este limite exista, uma das condições que teria de ser verificada era que os limites laterais para este valor de x teriam de ser iguais. Mas aqui, claramente, a função não está a atender para o mesmo valor à medida que x se aproxima de 3 por valores inferiores a 3 ou por valores superiores a 3. Portanto, concluímos que não podemos calcular este limite, porque este limite não existe. Este limite não existe. Para que este limite pudesse existir, estes limites laterais teriam de ser iguais. E como esta condição falha, nem precisamos de verificar mais nada e podemos concluir imediatamente que a função f não tem limite quando x tende para 3.